Bem gente, olha aqui a situação, ó Abandonaram aqui Uma caixa de cachorro Uma cretina de uma mulher numa moto E o filho dela, dois bandidos passaram aqui Se eu soubesse quem que era, porque eu tava vindo de lá Encontrar esses bandidos Eu ia quebrar isso tudo e indo pro rede aqui Entendeu? Gente vagabunda Na hora que deixa o cachorro criar Tem animal, não quer cuidar E aí quer jogar em cima da cacunda da gente Nunca ajuda com nada, tá? Os animais não tem culpa não, tá? Aqui, tá aqui os filhotinhos aqui, ó Jogado aqui na porta da minha casa Esturricando no sol ainda, olha aí Aqui, ó Tadinho, eles não tem culpa de nada Eles não tem culpa de nada, nem pediu pra nascer E são vítimas dessas pessoas Vagabundas que pegam Deixa as cadelas criarem e depois quer jogar Abandonar em cima dos protetores Sabendo que isso é crime, é punível por lei E que se eu pegar aqui Eu vou quebrar eles no porrete mesmo Tá? E que venham os bandidos atrás de mim Dizer que eu tô cometendo crime Crime é isso daqui, ó Crime é o abandono de animais Tá aqui, ó Tadinho Esturricando no sol, tá aqui os bichinhos Esturricando no sol Na porta da minha casa aqui Vieram abandonar aqui, entendeu? Eles tão pensando que eles vão poder fazer isso aqui Se eu encontrar Vai ter porrete Vai ter cacete aqui, tá? Pra eles aprenderem a criar vergonha na cara Que cada um cuide das suas responsabilidades Porque eu já cuido Da responsabilidade de muitos Muitos dos animais que estão aqui Que estão nos outros locais São animais que foram abandonados Da responsabilidade de gente vagabunda Que não cuidou Eu não tenho obrigação nenhuma De cuidar do animal dos outros Cada um que cuida dos seus animais Das suas responsabilidades Tá? Os animais não tem culpa Mas se a gente ficar apoiando Esse tipo de vagabundo Esses vagabundos Esses vadias Gente sem vergonha Eles vão continuar cometendo Esse tipo de crime Tá aí, né, meus filhos? Tadinho Olha aqui, ó Olha a situação dos animais aí, ó Entendeu? E eu que me vire Eu tenho que comprar ração Tenho que pedir às pessoas E as pessoas que ajudam Coitados Já estão ajudando demais E agora vem mais quatro Três bocas Pra mim Ter que sustentar Entendeu? Eu tô sobrecarregada, gente Eu tô cansada É muito bicho pra tomar conta E ainda vem mais um Não é por culpa dos bichinhos, não, gente Tadinhos os bichinhos são anjos É por causa dessa gente vagabunda Que tem aqui na minha cidade Que gosta de cometer crime Abandonar animal Perseguir protetor É, enfim Aqui é um inferno Esse lugar aqui, cara A pessoa é É usurpado Entendeu? As doações que eu recebo São roubadas Enfim Isso daqui é um inferno, gente Vocês não tem ideia Eu tô cansada Tô cansada mesmo Não é pros bichinhos, não Ajuda com amor Com carinho Mas Sinceridade Com gente Eu não tenho paciência, não Tão me dizendo que dentro daquela caixa Ele abandonou o cachorro aí, cara Na porta da minha casa Aqui Só viu quem que jogou? Quem que é? Que mulherzinha Filho da puta Outro bandido Um filho bandido também Que filho da puta Que vadia Olha aí, ó Abandonou o cachorro Eles viram também, né? Marou Vai deixar a caixa Aqui Tem que correr Eu pensei que era comida Que ela ia trazer Não, vai Que ele vai colocar a comida Aqui nos meus cachorros Olha Entendeu? Tem que pegar Porque é crime Abandonar animal é crime Tem que pegar E meter o corretimento E o pessoal Vamos ver Alguma movimentação estranha Que você deixe chegando Deixe chegando Entendeu? Olha aí Cachorrinho abandonado Tantinho Olha aqui Barriga pra cima Olha aqui Esses fêmeas da puta Eles deixam criando Deixa criando E depois Acho que a gente Que é protetor de animal Tem que cuidar Dos cachorros deles Entendeu? Não Os bichinhos Tem nada a ver Estão aqui escurricando No sol Eles são dois machos Dois machos e uma fêmea Tem que o preto Daí agora Abandonar o preto Vai fazer o que? Vai deixar jogado fora Porque essa gente Não vale nada A gente não presta Entendeu? Não é os fichinhos? Tadinha do cachorro Entendeu? Mas aí tem que vigiar Quem vem aqui Pra sentar o morrer Entendeu? Eu não sou obrigada A criar cachorro de ninguém Não